Fala pessoal, tudo bem com vocês? FG Vapor Injetado, olha aí ó, carro de hoje um Peugeot 2004 1.0, olha aí ó, acabamos de fazer a instalação, tudo certinho, tudo com engate rápido, tá aqui ó, tô retirando o combustível, estamos retirando o combustível, já tirei alguns aqui ó, pra o pessoal ver ó, vamos colocar esses 2 litros no tanque, tá, isso aqui é a reserva que o carro tá saindo ainda, tava com meio tanque né, tô fazendo o teste aqui ó, tá bom? E esse veículo aqui, eu vou tirar a gasolina até ele morrer, até o veículo não pegar mais, e depois colocamos 2 litros dentro e vamos fazer o teste, tá bom pessoal? Nosso contato tá aqui em cima, 489402 1073, economia de 20 a 40%, tá bom pessoal? No mínimo 20%, e se o veículo tiver com a manutenção em dia, igual está esse veículo aqui, nosso cliente fez a manutenção, tá com a vela em dia, tá com filtro novo, funcionando perfeitamente, tá aí ó, economia na certa, tá bom pessoal? Valeu, valeu, FG Vapor Injetado, economia de combustível, um abraço! Fala pessoal, beleza, olha aí ó, estamos aqui com o Peugeot 1.0, rodamos aqui com 2 litros, 30km, e tem gasolina ainda ó, olha lá ó, opa, olha aí ó, tem gasolina ainda, tá bom pessoal? Tô aqui com o nosso cliente, seu Antônio, confirma ali? Rodamos com 2 litros? É isso aí ó, pessoal, economia de combustível, mais informações do nosso contato fica aqui em cima, tá bom? Valeu!